Oitocentos e sessenta e dois dias. Esse foi o resultado da nossa espera. Eu tenho certeza que quando ela chegou lá no céu, ela falou, Deus, coloque esse encomadinho na vida da minha filha. Amor, hoje o nosso sonho se concretiza. Nossa festa tão sonhada e realizada, você lembrando o nosso amor e nossas vidas com todos que amamos. Uma das coisas mais importantes do nosso relacionamento é que você não me deu só novos sonhos, mas você complementou todos que já existiam, inclusive o de hoje. Em poucos meses ao seu lado, poucos mesmo, eu percebi que meu sonho de casar não era simplesmente casar, era casar com você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Onde o Senhor nos proporciona Mais uma oportunidade A Deus De abençoar a vida dos Teus filhos Em um casamento como esse Jesus foi convidado E nesse casamento Jesus também foi convidado Ele está presente E ele nos ensina E ele nos ensina através destes versículos Que o vinho simbolizava alegria Aquele vinho era a alegria para eles Que o Senhor esteja sobre a vida de cada um Sobre a vida de vocês E eu, como ministro do evangelho Os declaro, os declaro, os declaro marido e mulher Glória a Deus E agora o tão esperado Beijo, beijo, pode vir a Deus Aleluia E aí 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 E aí